Olá, sou Bruno Baltazar e venho fazer a análise técnico-tática do jogo Futebol Clube do Porto Sporting Braga da 17ª jornada da Liga Betcourt. Bom, para começar a análise, acho que é importante fazer um enquadramento do jogo. Cada jogo tem uma história, cada jogo tem as suas especificidades e o enquadramento deste jogo é o seguinte, o Futebol Clube do Porto começa este jogo pressionado e o Braga também começa pressionado, visto que Sporting e Benfica, os rivais diretos ganharam os seus jogos da 17ª jornada, com uma diferença de 5 pontos e com um jogo em menos o Futebol Clube do Porto obviamente tem a obrigação de ganhar este jogo. Sporting Braga mais atrás, também com aspirações legítimas ao título nacional também tem que ganhar este jogo tendo consciência da dificuldade que é de jogar no Dragão. Um jogo onde muita chuva e o relevado muito escorregadio e pesado foi dominante e condicionou muito também a qualidade do jogo. E o Sporting Braga também com dificuldades patentes nos últimos desafios contra os designados grandes onde não consegue uma vitória com o Sporting Benfica e Porto nos últimos 8 jogos portanto também algo limitado neste aspecto. Um Futebol Clube do Porto atipicamente com muito pouco concretizador, com uma época com muito poucos golos marcados a consistência defensiva está lá e sempre existiu, mas de facto marcante a quantidade de golos marcados este ano é muito reduzida e um Sporting Braga também a sofrer muitos golos, com uma defesa muito permissiva muitos golos de bola parada que também foram determinantes neste jogo. O enquadramento é este, mas agora passaremos também a uma análise individual de cada um dos jogadores o que é que foi o rendimento de cada um dos jogadores de ambas as equipas. Futebol Clube do Porto iniciou o jogo com Diogo Costa na baliza João Mário na direita Pepe no eixo defensivo pelo lado direito Fábio Cardoso pela esquerda Pela esquerda no eixo defensivo Wendel na esquerda Alan Varela Nico Gonzalez Pepe Evan Nielsen Pela esquerda Galeno E pela direita Francisco Conceição O Sporting Braga iniciou o jogo com Mateus na baliza Vitor Gomes pela direita José Fonte no eixo defensivo pelo lado direito Paulo Oliveira no lado esquerdo No eixo defensivo Borja Na ala esquerda O médio dos equilíbrios Vitor Carvalho João Moutinho A fazer companhia Vitor Carvalho Salazar Por trás Diabelo Ruiz Na esquerda Jaló E na direita Ricardo Horto Portanto as equipas iniciaram o jogo Com sistemas táticos semelhantes Diria que um 4-2-3-1 Foram predominantes de ambas as equipas Obviamente com nuances Quer defensivas Quer ofensivas Comportamentos Trabalhados Comportamentos Que já são Já são Uma imagem de marca De ambas as equipas Mas obviamente Com Com algumas nuances Tendo em conta O adversário Que encontraram pela frente Neste desafio Individualmente Diogo Costa Teve um jogo de seguro Sempre para apresentar A mesma qualidade Que tem com o jogo Com os pés Sempre Sempre muito confiante Sempre com muita qualidade A sair a jogar Por trás E sempre encontrar uma solução E quando não tem soluções curtas Sempre também procura soluções longas Sempre com a qualidade Que lhe é característica Tem uma defesa determinante Na primeira parte Que daria o gol Do empate Ao Sporting Braga Através de Ricardo Horta E teve um jogo muito seguro João Mário Algo recolhido Algo encolhido Diria Porque apanhou pela frente Um Jaló Um jogador Muito confiante E que neste momento Está muito bem Na equipa do Sporting Braga E o Sporting Braga Depende muito deste jogador Nas suas ações individuais E João Mário Tentou Principalmente na primeira parte Em alças ofensivas Em combinações com Francisco Conceição Mas o que é facto É que teve muito mais preocupado Em defender Do que propriamente Em atacar Das poucas vezes Que conseguiu Envolver-se pelo corredor direito Não criou grande perigo Mas é um jogador Que cumpriu A sua tarefa No eixo Pepe e Fábio Cardoso Muito bem Muito sólidos Muito seguros Sem vacilar A não conseguirem Qualquer tipo de espaço A Abel Ruiz Fábio Cardoso Foi determinante Também no golo Que marcou No canto E fez um jogo Muito seguro Conhecemos já As dificuldades Na construção Que Fábio Cardoso Apresenta Mas é um defesa Muito sólido E muito competente E fez um bom jogo Pepe À sua imagem Sempre muito Muito seguro Sempre muito Imponente Na sua presença Dentro de campo E fez um jogo Muito sólido E com muita qualidade Vendel Também Algo Encolhido Ofensivamente Muito preocupado Nas tarefas Nas tarefas Defensivas Ofensivamente Deu pouco à equipa Mas deu segurança Defensiva Ele que Enfrentou Uma das Uma das nuances Estáticas Que o Braga Utilizou Neste jogo Que foi o facto De Ricardo Horta Estar muito por dentro Jogar quase Colado à Abel Ruiz O que obrigava Vendel a vir para dentro Mas De resto Fez um jogo Sólido Seguro Não muito exuberante Mas competente Alavarela Jogador determinante E importantíssimo Nas manobras Que era ofensiva Que era ofensiva Do futebol clube do Porto É o médio de equilíbrios O médio de contenção O médio também Que Para iniciar Na primeira e segunda fase De construção Do futebol clube do Porto Tem muita qualidade E é um jogador fundamental E fez um jogo Muito competente Também Com muita qualidade Nico González Jogador Típico médio Da Academia de Barcelona De La Massia Com muita qualidade técnica Fisicamente E a agressividade Não são Sem dúvida Os atributos principais De Nico González Mas Fez um jogo Também muito competente Com qualidade Muito bem Complementando-se Quer um Quer o outro Em termos Mesmo sem bola A não concederem Espaços entre linhas A não conceder Qualquer tipo De hipótese Ao meio campo Do Sporting Clube de Braga Depois a qualidade técnica No passe Também tentou Por vezes Envolver-se No processo ofensivo Mas Complementaram-se Os dois Muito bem Um pouco mais Liberdade para Nico Mas Alavarela e Nico González Fizeram um jogo Também muito Muito sólido Na direita Francisco Conceição Com as suas qualidades Com o seu rasgo Com a sua irreverência Que são muito importantes Também na manobra Na manobra ofensiva Do futebol Do Porto Peca ainda Muitas das vezes Na decisão No último momento Mas é um jogador De desequilíbrios É um jogador Que consegue empurrar A equipa para a frente É um jogador Que a qualquer momento Pode criar situações Muito perigosas Não se pode dizer Que tenha feito Um jogo muito bom Mas é sempre Um jogador desconcertante E que criou E que acima de tudo Amarrou Borja No seu lado esquerdo Que sabemos também Que é um lateral Muito ofensivo Mas que com Francisco Conceição Ficou muito encolhido Neste jogo E não atacou tanto Como é costume E a Van Nielsen É Van Nielsen na frente De facto Provavelmente o melhor jogador Em campo Não só pelo gol que fez E pelo penalti Que conseguiu conquistar Mas por todo o trabalho Que faz com e sem bola É um avançado Um biotipo de avançado Grande Robusto Forte Mas com uma mobilidade Muito interessante Para o biotipo de jogador Que é Muitas vezes A baixar A baixar No meio campo E a fazer a ligação O que criava Muitas dificuldades Aos médios Aos médios Do Sporting Clube Braga Depois aparecia Entre linhas E os centrais Não poderiam acompanhar Porque já está Em zona proibida Para as defesas centrais Do Sporting Clube Braga E a criar uma superioridade No meio campo Que muitas das vezes Criou dificuldades O melhor jogador em campo Na minha opinião E de facto É um jogador Que também tem crescido bastante E tem demonstrado Uma qualidade Muito acima da média E por último Galeno Na esquerda Sempre com velocidade Sempre imprimir velocidade Sempre imprimir situações De um contra um Não fez um jogo Muito feliz Teve muito encostado À esquerda E a tentar Por vezes Ir nas situações De um contra um Mas um relvado pesado Dificultou-lhe também Muita tarefa Competente a defender Foi também responsável Pelo facto De Vitor Gomes Não ter atacado Praticamente No jogo todo Sempre muito Cáltulos Vitor Gomes Relativamente a Galeno Mas não foi preponderando Como costuma ser Galeno Tentou algumas ações individuais Remates fora da área Mas não foi um jogo Muito feliz Do outro lado O Sporting Que o Braga Apresentou Mateus Na baliza Teve um jogo Infeliz Teve um jogo Infeliz Faz uma grande penalidade Lá está Derivado Ao relevado Estar molhado Deslizou E inadvertidamente Roubou Evan Nilsson No próprio penalti Também não foi feliz Também E é possível Os guarda-redes Serem mal batidos Nos penaltis E creio que foi mal batido No penalti Não foi um jogo feliz É um excelente guarda-redes Mas não teve uma noite feliz ontem Vitor Gomes Um lateral espanhol Com muita vocação ofensiva Ontem como já referi Teve muito amarrado E teve muito preso Nas tarefas defensivas Devido à presença de Galeno Sempre Sempre Mais preocupado Em defender Do que propriamente E atacarem A dar soluções ofensivas Ao Sporting Clube Braga Não é por ele Que o Sporting Clube Braga Perdeu Mas Desperava-se Um pouco mais De Vitor Gomes Como do outro lado também Borja Não teve um jogo Não teve um jogo feliz Um lateral Mais vocacionado Para tarefas ofensivas Do que defensivas Já lhe conhecemos As carências defensivas Que 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 apresenta Ontem Um erro individual Foi fatal E deu origem Depois Ao penalti Mas também Ofensivamente Deu muito pouco À equipa Na manobra Tática do Sporting Clube Braga Os laterais E o envolvimento Dos laterais No processo ofensivo É fundamental E ontem Creio que Estiveram Muito Muito amarrados Em tarefas defensivas E soltaram-se muito pouco Nas tarefas ofensivas Depois No eixo Fonte E Paulo Oliveira Tiveram um jogo Difícil Lá está Principalmente Devido às movimentações De Eva Nielsen Nos 60 e pouco minutos Que teve em campo Porque saía muito da zona Muitas das vezes Estavam quase Sem marcação Sem marcação E obviamente Que o Eva Nielsen Abaixar entre linhas Não poderiam acompanhar Fonte Fez um jogo Fez um jogo competente Fez o seu trabalho Paulo Oliveira Com alguns erros Alguns erros Que lhe custaram Que custaram caro Creio que na bola de parada Que dá o primeiro golo É na sua zona No seu raio de ação Marcando a zona E obviamente Cada jogador Tem responsabilidade De uma zona específica E creio que no golo É Paulo Oliveira Que é batido no golo Reconhece E sendo Paulo Oliveira Um jogador destro Com as dificuldades Que tem com o pé esquerdo Portanto também Na construção Não conseguiram Ofrecer Ofrecer muito A equipa Se bem que Eva Nielsen No processo defensivo E vamos falar mais à frente No processo defensivo Baixava e dava A bola aos centrais E o Porto dava A iniciativa Ao Sporting Clube Braga Mas os dois Os centrais Não se pode dizer Que tenham feito Um grande jogo Neste setor O setor defensivo Não tenham feito Um grande jogo Porque de facto Houve erros individuais Que custaram Pontos à equipa Vítor Carvalho O pêndulo O pêndulo Defensivo Tentando complementar Tentando ser um complemento A João Motinho Nunca conseguiram Tanto um como o outro Nunca conseguiram E sem dúvida Foram quase que Absorvidos Pelo meio campo Do futebol clube do Porto Muito também culpa Das movimentações Interiores de Galeno De Galeno E de Francisco Conceição Que jogando Em zonas muito interiores E com Eva Nielsen A baixar entre linhas Também criava Muitas preocupações E criava aqui Uma superioridade numérica Que de facto Vítor Carvalho E João Motinho Tiveram dificuldades Em conter Estas dificuldades Depois Ofensivamente E conhecemos Toda a gente Conhece as qualidades De João Motinho Com os seus 36 anos Já de uma idade Que já não Que não tendo bola Torna a tarefa Muito mais complicada Com bola Toda a gente sabe A qualidade de João Motinho E do próprio Vítor Carvalho Mas sem bola Em processo defensivo Tem muito mais dificuldades E o Futebol Clube Porto Com mais domínio de jogo Com mais posse de bola Criou de facto Muitas dificuldades Ao meio campo Do Sporting Clube Braga Salazar que estava Num bom momento De forma Com golos E marcou um golo Na jornada anterior Um grande golo Vinha para este jogo Confiante Mas de facto Não apareceu Não ajudou Quer nas tarefas ofensivas No apoio à Abel Ruiz Quer em tarefas De apoio Aos dois médios Vítor Carvalho E João Motinho De facto Foi um jogador Que praticamente Nem se deu por ele no jogo A qualidade está lá Mas de facto Ontem Teve muitas dificuldades No jogo Abel Ruiz também Na ausência Na ausência de Banz Avançou para um jogo Um jogo de exigência máxima Mas o espanhol também Foi completamente engolido Tanto por Fábio Cardoso Como por Pepe Muitas dificuldades Não conseguia segurar Não conseguia ligar O jogo com os médios Muito pouco também perigoso E pouca presença na área Creio que foi um jogo Também muito Muito pouco conseguido Por parte de Abel Ruiz O jogador Neste momento Mais em forma de Mais em forma E que de facto O Braga espera Que consiga fazer algo Individualmente Que é o Jaló O Álvaro Jaló De facto é um jogador Que tem muita qualidade técnica Muito irreverente Em situações de um contra um E na ausência de Bruma Álvaro Jaló Tem sido Muito importante Na manobra ofensiva Do Sporting Club Braga Mas de facto Ontem não passou disso Se foram de rádios individuais De bons pormenores Mas depois algo inconsequente Também no final Se bem que a única ocasião Que o Sporting Club de Braga Tem através de Ricardo Horta Como a grande defesa Diogo Costa É Álvaro Jaló Que está envolvido Nessa jogada E depois Ricardo Horta Toda a gente sabe Que não é um extremo Não é um extremo de raiz É um médio ofensivo É um jogador Muito forte a jogar Entre linhas E creio que isso foi Também a intenção Do Arthur Jorge Foi defensivamente Ricardo Horta fechar Preocupar-se Fechar na direita Preocupado com o Wendel Mas depois Com bola Muito dentro Muito próximo da Belo Ruiz E mais à frente também Vou explicar De que forma é que o Sporting Club Braga atacou Mas a melhor ocasião do jogo Ou as duas melhores ocasiões Do jogo Foram através de Ricardo Horta Mas de facto Não conseguiu fazer gol E não conseguiu fazer a diferença Na primeira parte E o processo ofensivo Do futebol clube do Porto Foi notório Foi notório A organização De dois defesas centrais Tanto o Fábio Cardoso Como o Pepe Na circulação de bola Muito importante Com uma circulação De bola fluida Tentando jogar A dois toques E tentando encontrar Especialmente a largura Largura dada Por Wendel E dada Por João Mário Francisco Conceição Muitas das vezes Por dentro E Galeno também Por dentro Pepe No apoio E entre linhas A causar esta dúvida Muitas das vezes Aos dois médios Vitor Carvalho e João Moutinho Os dois médios Também na fase de construção Tanto baixavam um Como baixavam outro Nesta basculação Mediante a posição da bola E mediante Qual dos centrais Tinha a bola Tentando fazer a ligação Mas mais a Lavarela A baixar E a ser o primeiro médio Na fase de construção E dando esta largura E muitas das vezes Também assistimos A Eva Nielsen A baixar Portanto A baixar E a criar Esta superioridade O que de facto Criou muitas dificuldades Aos centrais E ao suporte Incluído Braga Porque com muita presença No centro do terreno Com a largura dada Pelos dois laterais E entre linhas Galeno e Francisco Conceição Criou muitas dificuldades O Porto nos primeiros 20 minutos Dominou o jogo Por completo Com muito mais bola Sem criar grande perigo É um facto Chegou a agulecer Através de uma bola parada Mas a ganhar faltas A ganhar cantos E muito mais dominadores O Braga muito encolhido Salazar algo perdido Tentaram de início Pressionar os dois Os dois centrais Mas ao não resultar Salazar tentava Tentava se juntar aqui Aos outros dois médios Vítor Cavalho e João Moutinho Mas de facto Com muita presença No centro do terreno Criou muitas dificuldades Ao suporte Incluído de Braga E o domínio Do futebol Clube de Porto Foi notório O que também Assistimos muitas das vezes E sabemos que Galeno É um jogador típico Linha Que é Galeno E Francisco Conceição Melhora permuta Neste lado Quando Francisco Conceição Mais aberto na linha João Mário Pisava terrenos mais interiores E tentava Tentava rasgar por dentro Mas esta permuta Foi melhor feita Pelo lado direito Do que pelo lado esquerdo Assistimos muitas das vezes Também na primeira parte Especialmente Galeno muito aberto Jogador de linha Que gosta de receber A bola bem aberta Para depois poder enfrentar O lateral Mas mais aberto E muitas das vezes Tanto Galeno e Wendel Na mesma linha Mas menos envolvimento De Wendel Em terrenos interiores Do que João Mário Foi assim que o Futebol Clube do Porto Chega naturalmente Ao 1 a 0 Depois do 1 a 0 Continuou a ser dominador Continuou a ser dominador Sem criar grandes oportunidades Mas o Braga Tardou em reagir E só por volta Dos 33 minutos É que Ricardo Duarte De facto tem uma oportunidade De fazer o gol No outro sentido O Sporting Clube de Braga Apresentou Ofensivamente Como eu já referi Evan Nilsson Baixou Fizeram Uma clara linha Fizeram 4-5-1 Defensivo 4-5-1 Defensivo Dando a bola Aos centrais Dando a bola Aos centrais Do Sporting Clube de Braga Portanto Houve momentos Em que José Fonte E Paulo Oliveira Jogaram completamente Soltos E Evan Nilsson No momento Em espera Completamente encaixados Os dois médios Portanto A equipe encaixou Desta forma Ok? Salazar Um dos médios Pegava em Salazar A maior parte das vezes Alan Varela Nicol Gonzalez Pegava em João Montinho E Vitor Carvalho Controlado por PP Evan Nilsson A dar a bola Aos centrais E o Sporting Clube de Braga O que é que fez? Ofensivamente Muitas das vezes Especialmente na primeira parte Jaló A dar largura máxima Os dois laterais Mais recolhidos Não estão projetados Como o Futebol Clube do Porto Fez na primeira parte A fazerem esta circulação Mais recolhidos Não estão projetados Como já referi Vitor Carvalho A tentar fazer a ligação João Montinho E Salazar A tentar ligar Ricardo Horta Muito por dentro Especialmente o Sporting Clube de Braga Atacou muito mais Pelo lado esquerdo Derivado também A dinâmica da Jaló Pôs muitas das vezes Este Teve muitas das vezes Esta organização Abel Ruiz Ricardo Horta Quase como um segundo avançado Salazar E tentava criar Este desequilíbrio Aqui especialmente Pelo lado direito Não foram muito bem sucedidos Conseguiram de facto Na primeira parte Que conseguiram ganhar Vantagem numérica No corredor E numa situação de dois contra um Conseguiu o cruzamento perigoso Para o Ricardo Horta Mas foi evidente O comportamento ofensivo Do Sporting Clube de Braga Não tendo tanta bola Não tendo tanta bola Tentaram criar desequilíbrios Desta forma Vendam muito por dentro Mas de facto Vitório Gomes Não conseguiu aproveitar Este espaço Criado pelo posicionamento De Ricardo Horta Muito dentro Muito próximo da Belo Ruiz Quase como um segundo avançado Portanto Não foi muito efetivo Não resultou a estratégia E o Futebol Clube do Porto Com a sua agressividade Com a sua reação À perda da bola Conseguiu controlar Quase todas as ações Ofensivas E todo o processo ofensivo Do Sporting Clube de Braga A segunda parte Naturalmente O Sporting Clube de Braga Tinha que demonstrar Uma reação Perder por 1 a 0 No Dragão Tinha que de facto Mudar Mudar A imagem Que tinha deixado Na primeira parte Mas o que se viu Foi de facto Um Porto muito forte Entrar muito forte E naturalmente Chegaram um 2 a 0 É certo Que foi um erro individual Erro individual de Borja Adiantou demasiado a bola O que obriga O Mateus A ter que dividir uma bola E com relevado escorregadio Derruba Evanilson E com 2 a 0 Com 2 a 0 O Futebol Clube do Porto Dominando o jogo E com 2 a 0 Logo a seguir ao intervalo Ficou com um conforto Para o resto do jogo Que seria Que seria importantíssimo No desenrolar da partida Vimos um Futebol Clube do Porto Em termos defensivos Não tão acutilante De facto Evanilson Depois dos 60 minutos E com o que trabalhou E o relevado Tão pesado Os 60 minutos Saiu com problemas físicos Com cansaço físico Entrou o Tony Martínez Um avançado Diferente Com outras características Com mais dificuldades Na ligação Não Que não consegue tanto Baixar entre linhas E dar qualidade Ao jogo ofensivo Um jogador mais diário Com capacidade física E mais presença na área E logicamente Fazendo substituições O jogo Em qualquer equipa Muda sempre Mas enquanto isso Enquanto Evanilson Esteve em campo O que se viu Foi defensivamente Um Futebol Clube do Porto Muitas das vezes E com a reação Do Sporting Clube de Braga Muitas das vezes Um Porto A fechar com uma linha De 5 Ou seja Mediante O posicionamento Da bola E o Porto Digamos que tem Essa humildade Como Clube Grande A jogar em casa Não tem esse problema Linhas bem subidas E mediante E mediante o posicionamento A bola A bola neste lado O extremo Do seu lado Faz uma linha de 5 E controla as ações Do adversário Desta forma Portanto a baixar A dar a iniciativa De jogo Ao adversário A convidar A vir E depois Tentar sair rápido Com Francisco Conceição Com Galeno E tentar Com estes jogadores Estar chiquitadas no jogo E tentar fazer Um terceiro gol Portanto É muito interessante Muitas das vezes Esta abordagem Por parte de Sérgio Conceição Porque treinando Um clube grande E jogando em casa Muitas das vezes Temos essa arrogância De Temos que jogar 100 Temos que pressionar 100 Paltos Temos que reagir sempre Rápido à perda da bola E muitas das vezes Não é isso que o jogo exige Muito inteligente De facto Na minha opinião Esta forma De defender Do Porto Que estando a ganhar 2-0 Num campo difícil Tem Tem essa noção E tem esse discernimento De baixar linhas E mediante O posicionamento Da bola Baixa E fecha Numa linha de 5 Sem qualquer tipo De problema Portanto De elogiar Este comportamento Do Porto Na minha opinião O Sporting Club Braga A defender Defendeu sempre Em 4-1 4-1 Portanto Com Abel Ruiz Faz uma linha de 4 E Defensivamente O Sporting Club Braga Defendia Desta forma Três O Sporting Club Braga Defende Desta forma Obviamente Que existiria Sempre Aqui Um médio A mais Não Desta forma Assim aqui Sempre Resolvido Em situações De bola parada Que cada vez São mais Determinantes Nos jogos O Sporting Club Braga Apresentar muitas fragilidades E de facto O primeiro golo Muita passividade No 1-0 Muita descoordenação Naquela linha defensiva E foi determinante Foi determinante No quebrar No quebrar Do resultado E na vantagem Que o Futebol Clube do Porto Teve Na partida As substituições Depois na segunda parte De facto Não surtiram muito efeito O Futebol Clube do Porto Troca Evan Nielsen Por Tony Martínez Troca Nico Gonzalez Por Eustáquio Troca Francisco Conceição Pelo Pelo Menino Borges E pronto De facto Foi só para Dar foscura Ao ataque Para Para refrescar A equipa Mas de facto Foram substituições Que Para gerir O resto do jogo As substituições Do Sporting Club Braga Através de Marinho Através de Marinho Pelo lado esquerdo Por Borja Que já estava amarelado Também não fizeram Muita diferença Entrou o Roger Para também Para o lado esquerdo Para tentar Para tentar Dar outra dinâmica A equipa Vítor Carvalho Condicionado com cartão amarelo Foi substituído Por André Horta De equipas Teve um pouco mais de bola Mas também Constituída pelo Futebol Clube do Porto Uma posse de bola Também constituída André Horta Tem muita qualidade Conseguiu ter alguma Influência no jogo E dar algo mais À equipa Em termos de qualidade técnica Mas também Não conseguiu fazer Muita diferença E de facto As substituições Do Sporting Club Braga Não trouxeram Não trouxeram Muitas mudanças À manobra ofensiva Da equipa Creio que foi uma vitória Justíssima do Futebol Clube do Porto Um Sporting Club Braga Que perdeu uma boa oportunidade Para secular Às equipas de cima Mas que tem que mostrar Mais ambição Tem que mostrar mais qualidade Para a qualidade Do plantel que tem Especialmente nestes jogos Contra as equipas grandes Porque Porque de facto O Porto O Porto foi muito superior No jogo Mereceu esta vitória E E o Sporting Club Braga Tem qualidade para fazer muito mais Veja só O Porto